Que desbrulhada senhoras e senhores, Toyota Hilux, revisão mais que brutal E olha essa desbrulhada, até o para-choque a gente já tirou fora Sem para-choque traseiro, será que vai ser brutal essa revisão? O que vocês acham? Olha só a suspensão aqui na frente, olha isso Jesus Olha lá, retentor já foi trocado Olha ali, retentor lateral trocado, original, gente, esse retentor ali tem que ser original Não adianta querer colocar outro, tem que ser original, retentor original Articulação, semi-eixo, amortecedores Amortecedor a gente vai mandar para o lavador Vai lavar o amortecedor Aqui desse lado aqui, mesma coisa, bandeja arcada Olha o retentor ali também, original, olha ele aí Retentor original Semi-eixo Essa aqui já tinha o defletor, não precisa trocar Aqui tem o defletor ali, eu vou mostrar em detalhes para vocês daqui a pouco Olha aqui, Toyota Hilux De uso militar Olha, uma Vamos ver quantas OS Uma Duas, três, quatro, três Três folhas de OS Uma Duas, três Três folhas de OS Será que a revisão vai ser brutal? Quer mais detalhes desse serviço aí? Vem comigo após a vinheta Puxa a vinheta, né? Senhoras e senhores Saltações Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Aquanto Mecânica 4x4 do Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 PDA O seu canal de quem é minha neta? Seu canal preferido Seu canal número um Assista o vídeo e fique fã Assista o vídeo e fique fã Fique fã Fique fã Fique fã Fique fã Sim! O seu canal preferido Assista o vídeo e fique fã Após a fatiqueza aqui Vamos começar agora mais um PDA Pessoal tá pedindo Netão, cadê o capacete? Eu tô achando que o capacete Eu tô usando ele errado, hein? Essa fita de couro é por cima da redinha Isso, a fita de couro é por cima da redinha Eu vou arrumar Eu vim assistir ontem Eu tava jogando ontem Eu tava jogando Aquele jogo do Call of Duty WW2 Que é da Segunda Guerra Mundial E eu gosto de jogar Que é da Segunda Guerra Eu gosto de jogar Esse jogo dessas guerras modernas aí Eu não gosto não E aí eu vi lá O detalhe é Essa tira de couro Que é por cima da redinha Se você é novo nesse canal Vem buscando informações de Toyota Raidou Que saiba que temos ali um exemplar 2013-14 De uso militar Quando você me vê Com este capacete Significa que a caminhonete É de uso militar Sinopense O uso Que é feito Poucas caminhonetes Que aguentariam uso Como aquele Né, Dimas? É verdade E se você não sabe Quem é o Dimas O Dimas é o nosso Ícone É o nosso Estandarte O nosso Paladino Do BDA44 De engajamento Ele inventou Uma tal de guerra Raylux vs. Triton Dizendo que eu sou riluqueiro Me dizendo que eu sou riluqueiro Mas como que eu posso ser riluqueiro? Mas que jeito Eu só falo a verdade Eu só falo a verdade Beleza? Mas vamos lá Que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim Cliente de longa data Da oficina Ele já trouxe a caminhonete E já deixou um Deixou um Um para-choque traseiro aí Pra gente colocar pra ele Ele falou assim Não, já troca o para-choque Já faz a revisão E troca o para-choque Eu até mostrei pra vocês O para-choque Um detalhe ali Olha o que temos aqui Olha aí Olha isso aqui Fala aí Olha só Linda, né? Um SW4 97 É isso, né? 97 Pela cor azul É 97, hein? Deixa eu ver se tem a plaquinha aqui Não tem a plaquinha mais aqui Mas eu diria que é 97 Seus senhores Ou 96, né? Não, esse azul aqui Acho que é 96 Mas enfim Daqui a pouco eu vou ver O que vai fazer Fazendo a troca aqui Do hidrováculo E olha só Na época aqui Usava esse óleo Que eu não uso mais Ó, motor e gasolina Motor Digio aspirado Magnatec Turbomax 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 é 15,40, né? Mas a gente usava Nessa caminhonete Que nessa época Usava o óleo Magnatec, tá? Usava o óleo Magnatec Essa marca de óleo aí É excelente marca Mas eu não uso aqui, tá? Eu tenho um trauma com ela Mas não tem problema não Se um cara da carçol Quiser saber um dia Eu conto a história Mas Eu tenho um trauma Então é isso, ó Caminhonete tá aqui Como sempre Esse modelo Esse modelo De caminhonete É muito top, né? Vamos fazer um vídeo Das duas Vamos fazer um vídeo Dessa Hilux Dessa SW4 Celestiamente azul Ah, tá aqui, ó Eu iria falar pra vocês Esse aqui, ó O cliente trouxe O para-choque ali Só que eu acho Que não vai dar certo Esse para-choque não, hein? Eu vi Falei pra ele Acho que ele não ouviu Na hora que a gente ficou Conversando sobre Outros assuntos E aí É isso aqui Que me chamou a atenção, ó Hilux 2016 e em diante, ó Hilux 2016 e em diante E ele trouxe E eu acho Que não vai dar certo Ali não, hein? O dele é esse Debaixo aqui, ó Todo estrunchado E o que ele trouxe Pra gente colocar Foi esse aqui 2016 e em diante Só que eu vou dizer Que não vai dar certo, hein? Bom, vamos ter que trocar Pra ele Caminhonete tá aí, ó Rapaz, como é que Aguenta a pancada assim, hein? Como é que Aguenta a pancada Tessa tal de Hilux Quanto a pancada demais Vamos mostrar pra vocês aqui Não, ela é 1414 Ela é 1414 Não 1314 1414 274.659 km 274.275.000 Revisão de 275.000 Vamos olhar Embaixo dela Fizeram um serviço Do cardan Vamos lavar esse cardan Deixa eu ver Gente, ia tirar esse câmbio fora Se eu não me engano Enfim Já mexeram no cardan Por algum motivo Ou tiraram o cardan já Bom, não sei Ele tá de volta ali Depois vamos nos interar Desse assunto Ah, essa cruzinha O que eu queria mostrar Olha a foca Essa cruzinha Olha isso aqui Nada contra Essas caminhões de shopping aí Não sei o que Das vidas Mas, senhoras e senhores Na hora do vamos ver mesmo Na hora do bagaceira É a Hilux que resolve Tá? A Hilux e Toyota Como um todo E eu vou dizer Mais uma coisa aqui O cliente falou Ele falou pra mim Ah, eu não vou Eu não aguento mais não Eu vou Eu vou Comprar bandeirantes Ele tá querendo Comprar As bandeirantes Falou assim Eu vou colocar Bandeirantes aqui Eugênio Aquele Aquele paraxu Aquele vai ter que trocar, né? Tá bom, tá? Mas não fica mais Bem mais largo aqui, não? Não Que interessante, senhoras e senhores A furação bate certo aqui, milionário A furação bate A furação bate A gente nem ponhou o suporte mesmo Só mesmo o suporte Põe ela aqui Deixou o suporte da caminhonete em mesa E o para-choque dá certo ali Tá Interessante Milionário, o suporte aqui Quebrado aqui, ó Sim, ele viu E eu falei pra ele Ele falou pra deixar assim Eita Que não carrega a peso O colono, senhoras e senhores O colono Colono Eu vou deixar isso aqui, ó É Olha aqui embaixo Isso aqui É o sensor Onde você é mais de sensor Essa peça aqui Que ela manda A pressão mais ou menos Para a válvula Equalizadora de freio traseiro Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês Daqui pra lá Que vocês vão ver Olha a linha que ela tá aqui Onde que ela tá presa Lá em cima, ó Aquela aqui E aonde ela vai lá, ó Olha lá Segue E é ela que comanda Vocês duvidam Se eu falar pra vocês assim Numa churrascaria Eu prefiro Alcatra Do que picanha Eu conheço gente Que diz assim Ah, mas você disse Que não gosta de picanha Eu disse que não gosta de picanha Eu falei que Prefiro alcatra Entenderam? Tem gente O Brasil O povo como um todo Tá numa massa de estupidez Você não pode falar uma coisa Entendeu? Ele não entende aquilo Que você falou Ele entende outra coisa É um Vive vivendo só a transparência Nunca vi aquilo que você disse diretamente Sempre tem uma coisa Que você disse além E isso E isso que a pessoa imagina Não corresponde nem um pouco A realidade Corresponde o que ela pensa O que ela pensa da vida É o que é Entendeu? Então Eu não tô dizendo Que o freio traseiro Não tem que usar Senão não precisa ter freio traseiro Vontade de xingar Mas não tô Na área de menos Não vou xingar Eu tô dizendo Que a pressão maior É sempre No freio Dianteiro É por isso Que existe Uma válvula Equalizadora De pressão De acordo Com a carga Da caminhonete Porque o freio traseiro Não pode travar Em movimento Se não dá um cavalo De pau Entendeu? Poxa vida Mas claro Que isso Impossível Ô mulher Essa aqui É hidrováculo? É hidrováculo Ele trouxe Como é que é? Não No jogo Não tem Atirando Vamos lá No Fator PEC Não se recupera Que são do Rio Grande do Sul E estão em viagem Ah são do Rio Grande Eu tô vendo Minha placa Aí aqui São do Rio Grande Estão viajando Com a caminhonete Com a garbosa Eu vi o seu Hildo ali Ó eu não sei Se vocês assistem a gente Ó Teve que trocar na estrada Não Conta aqui milionário Conta aqui Teve que trocar na estrada O radiador Vindo Deu comprando o radiador Teve que trocar Eu acho que em algum canal Esse pessoal já ouviu falando Que essa caminhonete Tem um defeito de radiador Não já? Já Senhoras e senhores Tá aqui ó Eu vou até ver essa quilometragem agora Agora vamos ver Vamos ver essa quilometragem Vamos lá ver? Não Essa aqui é Na Norte 350 mil quilômetros 350 mil quilômetros Eu vou dizer o seguinte Essa caminhonete aqui ó Pelo Pelo volante aqui ó Pelo guidão Quatro raio É 98 ela tá 9899 Pelo guidão 98 98 98 essa aqui 98 Pelo guidão aqui ó 98 milionário Ah eu falei pelo guidão 98 milionário Senhoras e senhores Já falei pra vocês quantas vezes Essa caminhonete tem problema De Radiador Já falei quantas vezes Tá aqui Espero que não tenha afetado o motor Bom Se eles já fizeram serviço na estrada E chegaram até aqui Tudo indica Que Não tem problema né E agora Segundo o milionário falou Deu problema aqui no hidrová Tem um amigo nosso Que mexe com essa troca de reparo de hidrová Com esses carros mais antigos assim Vão levar lá pra ele Pra ver se ele consegue reparar pra gente Isso aqui Beleza Então tá aí ela aí ó Bloco K O lendário bloco K da Toyota Aqui do lado tá ela Aqui do lado tá a Verdurão Que era pra Verdurão Estar cruzando o Brasil de norte a sul E América do Sul Da América do Norte E mais infelizmente a Verdurão Teve que abortar a missão Olha isso aqui gente Os adesivos originais de fábrica Olha aí combatente Sensacional rapaz Então esse parabris é original Falei ele é original E é original Senhoras e senhores Eu vou arriscar aqui Pra dizer que esse parabris aqui Ele é original de fábrica tá Original de fábrica Fala Tchê Tô babando a caminhonete aqui Você é parente do Hildo? Eu Disseram que sim Então eu sou a pessoa Então você é meu parente também Que o do meu parente Meu amigo É ele é meu irmão Exatamente Parece que é ele mesmo Falei na caminhonete Que é originalzinha rapaz Tudo originário Só foi pintado aqui Só foi pintado aí Só Mas não é minha Boa demais Boa Só que tu lembra aí Falei o que né É assim mesmo E a original Aquela também Show de bola E o cliente aqui Ele vem lá do Rio Grande do Sul E acha um cara Com o capacete da segunda guerra Aqui na cabeça Aquele é Vem aqui ó Hein Eu vejo O cara vem lá do Rio Grande do Sul E a gente se stop É um doido Com o capacete da segunda guerra Estou do original Estou gravando a caminhonete Aqui Olha aí Só os senhores Viu aí Tudo original Deram banho de tinta nela Eu achei um pouco escuro mesmo Esse azul aqui Porque eu pego Pelo que eu me lembrava Mas deram banho de tinta nela É uma caminhonete Maravilha o original Que é isso Laterais Original Original Os corpos que viveu O Toyota ali Ali Ele ali ó Bem aqui ó Original Ó Toyota bem aqui Escondidinho Papai Caminhonete Original Tchê Essa época aqui Era época que ela era Hilux SW4 Quem lembra Que era Hilux SW4 Aí virou SW4 Você se transformou Num carro Diferente Ó Acho que tá bem visível Toyota 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 Daqui pra lá Consegui ver melhor E olha que legal Também Um detalhe aqui Senhoras e senhores Que eu não tinha visto Antes Na hora que eu vi Naquela metragem Banco de couro 98 Meu Deus do céu 98 2008 2018 Já vai fazer 30 anos Esse banco aqui Daqui 4 anos Faz 30 anos Esse banco E olha como é que ele tá Mas é legal Viajar com essas Cabinete Show de bola Show de bola Então vamos fazer o seguinte Esse é o vídeo de hoje Dessa 98 Aqui Tocando em separado Do hidrovaco O radiador O radiador Radiador de Hilux Que ele faz validade E essa aqui Essa Esse SW4 Aqui E a Hilux 3.0 turbo De 2002 2002 A 2004 São as mais críticas Do radiador São as mais críticas Dura 100 mil grãos No máximo 100 mil grãos Foi trocado no mínimo Duas vezes No mínimo Eu diria Que é a terceira vez Beleza Mas é isso aí Vamos confirmar Com o cliente agora Voltando a falar Aqui da Hilux Vamos confirmar O para-choque E tudo Vamos seguir Nessa revisão Brutal Vou até tirar Uma foto Desse gabinete Aqui está nosso protocolo De limpeza Do painel frontal Radiador tirado Aqui Vai ser Está sendo lavado O radiador O defletor O reservatório Mangueira Mangueira Do frito de ar E mangueira Do radiador superior Está tudo aqui Está vendo Tudo sendo Levidamente Protocolizado Olha só Como é que saiu Essas peças Da camionete E daqui a pouco Vocês vão cumprir Como é que elas voltam Olha lá Essa aqui está esperando É o hidrováculo E não tem a peça Não tem a disposição Infelizmente E para pedir Pessoal do Rio Grande do Sul Como eu falei para vocês A placa I, I, I É melhor I, I, C E vocês viram O sotaque do gringo Velho aí Como é que é lá Do surte Vamos trocar o reparo Aqui Então troca o reparo Troca Essa aqui é uma peça Que troca o reparo Hidrováculo Se não tem Né Aqui o peito de aço Da camionete Já foi lavado Dessa branca Agora estamos falando Da branca Que está aqui do lado Olha o peito de aço Lavado aqui A bandeja Lavada Pivô novo Puxa nova Semi-eixo aqui Vai ser Vai ser trocado Olha lá Estamos aqui Trocando o cabo Que puxa o O capu Está quebrado Vai ser trocado também Esse aqui pode tirar O samurai Tirar e lavar Esse aqui Coloca um óleo novo aqui Não vai trocar Não vai trocar a caixa Mas vai trocar o óleo Olha ali Aquela mangueira Que vocês viram Ele lavando Está aqui Certo Daqui a mangueira Desse lado aqui também Aqui já está o amortecedor No lugar Aqui na Águia Tumecânico A gente usa e recomenda Amortecedor Escaiaba Beleza Então é isso Terminal Articulação Buxa de bandeja nova Bandeja lavada Semi-eixo Revisão brutal Senhoras e senhores Revisão brutal O step vai ser arrancado fora Para Revisar ele Protocolizar Vocês conhecem já Dá uma olhada no step Como é que estava Tinha ar aqui Ô samurai Tem ar nele Senhoras e senhores Dá uma olhada aqui É bastante controverso Né A gente mexe em step É mas mexe pra que Rapaz Na hora que você Precisar trocar esse pneu E ele teve é muxo Ou tiver nesse estado Deplorável de sujeira Isso é normal Esse step vai estar sujo sempre Isso aí não adianta Reclamar com você não Isso é o tema Não adianta brigar com o tema Vamos só conferir aqui Em tempo real A pressão desse pneu Vai lá Rapaz Dá até bom hein Boi na 30 40 Olha lá Olha lá Olha aí Um step cheio 40 libras Então deixa 40 mesmo Só lava Turrifica a máquina E ir para no lugar Nesse caso aqui Com 40 Vocês já viram Esse pneu murcho Aqui nesse canal Vocês já viram isso Pneu murcho Pneu murchando Então vocês já sabem Como é que funciona O baralhado Não é mesmo Falta cantando ali E aqui continuamos A montagem Eita Tem visão brutal Legal demais hein E vou resumir com duas palavras Parabéns Uma revisão como essa Tudo fica desbulhado né As peças lavadas ali Peças prontas aqui O óleo que vai ser Abastecido aqui Óleo da direção ali Peças aqui Olha lá Vocês acabaram de ver a lavagem Do reservatório do hidráulico Certo Ele vai bem aqui assim ó Vocês viram lavando agora Estava lavando ali Ali é a primeira etapa da lavagem com água Na sequência tem com óleo Água da direção Lava bem com óleo da direção E depois deixa limpo totalmente Seca agora E depois com óleo da direção por último Aí coloca aqui e ele já limpa Olha a limpeza do painel frontal Que fizeram aqui Olha lá Lavou tudo essa frente aqui Netão não lavou o motor Não Lavou o painel frontal Que é a frente aqui ó Ó Estava tudo entupido de terra Certo Lavou tudo isso aqui ó Vai da frente aqui ó Radiador Vocês viram lavando também já Então é isso Olha lá Suspensão Olha que beleza Suspensão agora Semi-ixo Daqui a pouco Vamos fazer a diálise Vamos fazer a diálise Da direção Beleza Que coisa linda né senhoras e senhores Vamos falar na verdade Estas SW4 Sabem ser Legais Eu tava pensando Eu tava confundindo A cor dela Não A cor dela é essa mesmo tá Eu não me lembro aqui agora O tom de azul Mas eu acho que é esse mesmo O cliente falou que pintou só o capu Então é isso aí Olha o hidrováculo aqui ó Esse hidrováculo foi recuperado tá Esse hidrováculo Trocaram o elemento dele Não é novo Aí qual que é o problema De uma caminhonete como essa aqui Senhoras e senhores Qual que é o problema Vamos lá Peça Tá Esse aqui é 98 Daqui a quatro anos Ela faz 30 anos Ou seja Ela está com 26 anos de idade E trocou o hidrováculo agora Que era original ainda E toda essa durabilidade Tem um preço E esse preço É mais de 7 mil reais Um original E um Da internet aí Dessas marcas que trazem Que empacotam aí Tá na faixa de 3 mil reais Beleza O hidrováculo Dessa caminhonete aqui Paralelo 3 mil reais E essa recuperação Ficou 1.500 mais ou menos Tranquilo E um novo original É na faixa de 7 mil Então Tudo tem ônus e bônus Parece que a caminhonete Tá tão original Tão alinhada Claro É até as marcas do tempo né Como não podia deixar de ser Eu poderia trocar Essa tampa de válvulas Essa junta ali Mas não dá tempo Porque a gente tem que voltar Pro Rio Grande do Sul Então tá isso Senhoras e senhores Netão Quanto tempo Aguenta a recuperação Dessa Rapaz Das que eu já vi Fazendo aqui Não mexemos de novo Não mexemos de novo Beleza Nossa Essa aqui Caminhonete Taça Senhoras e senhores Olha aí Esse pneu Esse pneu Tá recapado Ou esse pneu É assim mesmo Destination MT23 Esse pneu É assim mesmo Senhoras e senhores Quem conhece Desse pneu aí Pneu recapado Geralmente tem uma emenda Aqui né Mas tem um tipo De uma emenda Aqui Não tem não 31 por 10 Por 31 por 10 e meio Aro 15 Você vai perguntar A medida né 31 por 10 e meio Aro 15 Ou 10.50 Aro 15 Beleza Destination MT Ele é borrachudão Assim mesmo Esse pneu borrachudo Ele dá aquele Visual off-road Bem legal né O problema dele Qual que é É no asfalto Muito barulho Eu acredito Eu prefiro Botar um Michelin ali Mas tá difícil Pneu Aro 15 né Essa roda também Sabe ser bonita E resistente Viu É isso aí Tá ali a Hilux branca Da revisão brutal E chegou agora Estamos testando ainda Não tá pronta Estamos testando ainda Chegou agora Vamos andar de novo aqui Vamos regular o freio Vamos fazer toda a avaliação Afinal de contas Ela vai amanhã Pro Rio Grande do Sul Vai samaralho Vai samaralho Olha lá Senhoras e senhores Fazendo a diálise No óleo da direção Olha lá Olha o óleo que tá saindo Vocês viram ali O óleo que tá entrando E olha o que tá saindo Olha aqui Só vamos parar de fazer essa diálise Quando o óleo Igual esse aqui Igual esse Sai lá embaixo Aí a gente vai parar essa diálise Mas enquanto isso A gente vai continuar Mandando Olha aí E o cliente tinha trocado Essa bomba lá na fazenda Aí deu problema na bomba Ele colocou uma bomba Falei Você trocou esse óleo Troquei Olha aí Não trocou Nós também Aquilo que eu falo pra vocês Lá na fazenda A direção ficou dura O recurso que tinha Ele fez Colocou a bomba lá E trouxe o caminhão Para fazer a revisão Beleza Eu falei pra ele Vamos trocar o óleo de novo Não precisa Eu falei Precisa Deixa comigo Que é cliente antigo Certo É cliente da época Que eu abri a oficina Então aqui eu me Aqui eu me entendo Depois eu vou mandar Pra ele esse vídeo Pra ele ver Assiste aí E claro Enquanto esse óleo Vou ficar saindo limpo ali Ainda vai mais um litro Pra lavar É por isso Que aqui no nosso orçamento O óleo da direção A gente coloca 4, 5 Nesse caso aqui Vão uns 4, 5 litros Certo Olha lá O Michel tá falando Que já tá Agora pode mandar Você pode mandar Você pode mandar Mais um litro Deixa eu ver Vai Vai Não pode mandar mais Não tá Não tá Tá sujo ainda Pode mandar mais Não tá sujo Olha lá Enquanto não ficar límpido Igual esse de cima aí E depois ficar limpo Você pode Mais meio litro Pode passar Não Tá sujão ainda Tá sujão Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ó Só pegar mais óleo Olha lá Ainda tá bem sujo Mas bem sujo Mesmo ainda Pode Quando sair Desse jeitinho ali Tá no jeito Beleza senhor A gente tá isso Enquanto não sair Limpo ali embaixo Não tá pronto E eu não paro E eu não vou parar Já foi 4, 5 litros Não interessa A gente pegou 3 litros Pra fazer a revisão Já foi os 3 ó Olha lá Já foi os 3 litros ó Pode pegar mais 2 Vizinha Pra mais 2 lá Mais um pra passar E talvez outro Pra acertar o nível Se precisar de mais um A gente vai passar Mais um ainda Falando nisso Neste card aqui ó Tem um vídeo completo Tutorial de troca de óleo De direção Lá você aprende a fazer Se você não entrar De base na caminhonete Dá pra fazer em casa Mas É só pra você aprender A fazer Lá pra um mecânico E fala pra ele Eu quero que seja feito assim Ou traz aqui na águia Automecânica Obviamente né Mas nada de entrar Embaixo de carro Já falei pra vocês Várias vezes Não é mesmo Você achou que não limpava né Olha aí agora Que beleza hein Olha só Olha aí Olha o coitado de óleo Que foi senhoras e senhores Foi uma das maiores Óleo de direção O maior coitado Foi esse carro aqui ó Olha aí Agora limpou Justo como cunha Beleza Senhoras e senhores Eu tinha que andar Nessa caminhonete né Eu tinha que andar nela Nossa 350 mil quilômetros rodados E impressionante Como não faz barulho Como que ela É Aquele Aquela Aquele silêncio Na parte interna Aquele silêncio Na parte Ó Vou pensar nesse buraco Escuta Ó Buraco não Aquelas trepidações ali De remenda de asfalto Vocês viram 350 mil Aquilo que eu falei Aquela qualidade Que a Toyota tem Que é inigualável Nenhuma caminhonete tem Nenhum carro Ninguém tem Eu desconheço Inclusive eu sei justamente O contrário Eu sei de 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 Veículos que com Baixíssima quilometragem Fazem um pandeiro Por dentro Que Incomoda Ó Ali Impressionante Aí Esse teste aqui Ó Como é teste de freio Do hidrováculo Então Como é que você testa freio Fazendo o freio funcionar Então Não tem como você fazer Teste de freio Na rodovia Aí você tem que vir Na cidade Porque tem esse quebra-mola Como vocês acabaram De ver Eu passando aí Tem Desvio Tem cruzamento Tem parada Tem preferência Então vamos chegar ali Numa rotatória Vamos ter que parar ela Porque a rotatória É de quem tá nela Que é a preferência Então você vai usar o freio Bastante Certo? Vamos usar o freio Bastante E aqui a gente já vai Olha lá Temos um circo em Sinop E olha a chiqueza do circo Tem um camaro amarelo Um circo Tá vendo o camaro amarelo ali? Olha lá Circo em Sinop Hoje Hoje, né? Que circo é É itinerante, né? Fica aqui 10, 15 dias E vai indo Senhoras e senhores Impressionante 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 Já andamos por essa avenida aqui? Vocês já andaram comigo aqui? Quando eu cheguei aqui Isso aqui era chão Sabe o que é chão? Chão Tudo chão isso aqui Não tinha nada De que vocês estão vendo Que é 22 anos atrás Eu cheguei aqui Tinha algumas coisas aqui Tinha algumas Coisas ali E nada demais E nada além Aqui era um chãozão Certo? Ali era um chãozão Aqui era um chãozão Esse lugar aqui Essa escola Técnica Estadual do Sinop Ali tem o telefone Eu tinha um telefone Quando eu abri a oficina Era 3515-8084 E aí por alguns motivos Lá eu pedi o telefone E aí o número passou pra ir Bem lá no começo Nos primeiros cartões da oficina Acho que eu tenho guardado Nos cartões O primeiro cartão da oficina Eu lembro que eu fui botar Uma foto de uma caminhonete Num cartão Rapaz Mas Botar uma foto no cartão Naquela época Era difícil E aí E aí Era 3515-8084 O telefone da oficina Hoje é o 3515-0311 Quer ligar pra gente? 663515-0311 Aqui ao lado Tem um parque agora No Jardim Botânico Tem um parque aí Tem pista de caminhada Tem tudo Beleza, senhores e senhores? Então é isso aí Vocês estão andando Andando por Sinop O pessoal pede Não, mostra o Sinop Então estamos mostrando aí Mostrando o Sinop Pra vocês verem Como que é Como que não é Olha lá E por que precisamos do Testar o hidrovácuo Olha a Nissan Nissan Tá 4x4 Tem um conto escrito Falando pra mim Eu vou comprar Uma Mitsubishi nova Pelo preço A stand pack Aquela Câmbio manual Todo caminhonete Tem uma versão De entrada Câmbio manual Só com direção hidráulica E ar-condicionado Nada de E aí Feirei a ABS Porque é lei E aí Eu falei Pensa na Nissan Aí ele falou A Nissan Já tive problema O brabo da Nissan É isso Parece que todo mundo Já teve problema com ela Um dia Fiz um vídeo Atrovada Bem aqui assim Um short dela Com aquela música Bem top Vamos lá Vocês estão andando Pelos bairros De Sinop E a caminhonete Como sempre Olha que legal Você andava pelo Brasil Na SW4 98 Sensacional Hein E aí Caminhonete Boa Vamos falar a verdade É boa demais Só que Vocês viram agora Toda essa qualidade Tem um preço A Toyota Tem o Hidrovaco Mas O Hidrovaco Da Toyota Mais de 5 mil reais E os paralelos Na internet Na faixa De 2.500 A 3 Imagina Beleza E aí E aí Senhoras e senhores, como vocês viram aqui, lavamos a parte traseira para receber o para-choque, né? Você não achou que a gente ia colocar o para-choque naquela sujeira, não é mesmo? Eu tenho certeza que o Zebra colocaria em cima da terra ali, aqui não, lavamos toda a parte aqui de suportes e aonde fixação do chassi, ancoragem, lavamos tudo para colocar, o estepe vocês viram, calibrado, agora está aí lavadinho, tudo certinho, pronto para ser usado, pneus balanceados no protocolo Águia, pneus lavados para balancear, na dianteira aqui está pronto a parte de troca de óleo da direção, olha aí o pediço pintado, semieixo, suspensão montada, articulação, terminal, semieixo, amorteador caiaba, aqui nós usamos e recomendamos amorteadores caiaba, olha isso, sensacional, e o óleo da direção vocês viram a gente fazendo aquela troca até que saia limpo, não importa quantos litros vai, tem que sair limpo, e aqui ó, o pneu, olha lá, pneu também lavado e balanceado, e a gente vai e tirou, deixa eu mostrar ela aqui, a gente removeu o hidrovácuo, o servo freio, enfim, o hidrovácuo, o servo freio, ele tem a função de multiplicar a força que você aplica no pedal de freio, porque o ser humano não teria capacidade de parar uma caminhonete dessa somente com a força do pé, entendeu? Você não é os Flintstones? Se você fosse Flintstone e comer esse bife de brontossauro, com certeza você conseguiria parar uma caminhonete no pé, mas como você fica inventando aí de virar vegano, comer brotos, comer acelga, tudo servido numa bachela, né, Geraldão? Não sei. Aí você não dá conta, por isso existe o hidrovácuo ou servo freio, reservatório novo, aditivo, filtro de ar lavado, carenais superior do motor lavada, óleo, vocês acompanharam boa parte da diálise, e aqui o hidrovácuo foi removido, removido o hidrovácuo, para mandar trocar o reparo, ou é original ou reparo. Duas peças que eu falo para vocês, que dá para a gente trocar reparo. Caixa de direção, desde que o hidráulico lá, tem que ter uma hidráulica, tem que ter caixa de direção, não dá para a hidráulica de confiança sua. Aqui nós temos a Mac, o Mac de direção hidráulica. Ele faz, mandou, ele falou, pode trocar reparo, aí você compra o reparo da marca Corteco, e manda trocar, fica bom, fiz isso na trovoada, e está lá, um ano já, mais de 20 mil anos está ok, certo? Muito bem. E hidrovácuo, se você tem uma pessoa que mexe com hidrovácuo, que tem um reparo de qualidade certinho, dá para fazer, fizemos na SW4 Azul, ficou muito bom, vocês viram andando com ela, e agora, fizemos nessa aqui também, vai trocar reparo deste, dessa caminhonete aqui também, beleza? Então, carro e direção hidrovácuo, eu, eu falo que sim, dependendo da situação, da avaliação da peça, dá para trocar reparo. O restante de outras coisas aí, eu desconheço. Peças remanufaturadas, a não ser, como vocês viram, aqueles bicos, aquela Hilux de 500 mil quilômetros, este vídeo aqui, aonde colocaram bicos remanufaturados, pela própria Denso, aí também, vale a pena, e dá para usar. Então, mas via de regra, peça recuperada, eu não aconselharia, tá bom? É isso aí. Instalação do para-choque traseiro, olha aí. Pequeno samurai, milionário, agarrados na orelha da caminhonete, seus senhores, o para-choque está aí, aquele para-chocão, da 16 de antes, deu certo, deu certo, mas ficou horroroso, não ficou, ficou horroroso, ficou para fora, melhor, parece ser um quadradão, no ordo, no ordo, aí o que ele falou, não, coloca ele, falei, não, vamos lá, vamos lá trocar, eu fui lá, ele não podia vir, fomos lá e trocamos para ele, senhoras e senhores, vamos botar o correspondente, ao ano aí, beleza? Então, essa servição, que vocês viram de uso militar, envio de uso militar, nessa Hilux, pronta, ó, a pintura branca da Hilux, já ensinei para vocês, não compra caminhonete branca, olha aí, ou se comprar, manda inteirar todo mês, já botei até short nessa pintura aqui, o pessoal não fala que eu sou puxa-sago da Toyota, e que fico, e fico, é, fico denigrindo os outros caminhonetes, não, eu falo a verdade, já falei de, e não é só caminhonete branca não, tá? Tem carro aí, em Samart, e outros carros brancos, ele que está dando esse problema aí, na tinta branca aí, eu acho que é o fornecedor da tinta, que está pisando na bola, e não resolve, olha aí, não resolve, vamos, vamos polir o farol milionário dela também, vamos dar um polir o farol também, aqui, mais uma caminhonete aqui, olha só, olha descascadona aqui, mais uma caminhonete, ele vai fazer o que? Vamos polir o farol para pegar para o cliente, e vocês acham que eu vou cobrar desse cliente, simplesmente o farol aqui? Claro que não, vamos polir esses farol para ele, na cortesia, no protocolo águia, vai tirar fora ali, fazer baba de águia, pequeno samurái já mexeu na parte de step, certo? Então, vamos fazer a finalização dessa obra aqui, senhoras e senhores, tem horas que o farol fica assim, melhorou bastante, melhorou, melhorou, mas isso aqui, está cheio de poeira por dentro, então tem que tirar o farol antes de montar, não, a gente não trabalha com o farol aqui, tia Tonildo, ou ingrato, você que é ingrato, é que você ganha um talento no farol assim, reclama? A gente não trabalha com o farol, é uma cortesia para melhorar a iluminação, mas aqui, acho que tem que trocar o farol, olha o tanto de poeira por dentro, é normal, isso aqui está okzão ainda, aqui está normalzão, beleza? Escuta o barulho da Geralda, vocês perguntaram da Geralda como é que está? Olha ela aí, escuta o barulho, olha lá, menino chinês, mas a Geralda, tem o vídeo dela, carro do Rio de Janeiro, está terminando o serviço aqui, então é isso senhoras e senhores, beleza? Desta maneira, enxerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de quebranetes Glaciar, sim, seu canal preferido, mig, eles não estão comentando, mig. Só se eu fazer uma fatia de queijo com o Buder agora, você comenta, Não, não faz não, não faz não, não faz não, só se ele comentar, vamos ver se eu vou comentar, ele não faz uma fatia de queijo no outro vídeo então, Gostou desse vídeo brutalzão aí? Gostei. Eu tive que mostrar alguma coisa durante o vídeo, às vezes eu falo, mas eu vou mostrar tal coisa, será que eu esqueci de mostrar? Espero que não. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, tem uma cara de fatiqueza aqui, tem uma cara de fatiqueza, tem uma coisa engraçada, tem uma cara de fatiqueza, tchau.